Olá, queridos amigos, meu nome é Silberino Kiu, sou fundador do IAG e depois de termos dado uma pequena pausa na gravação dos nossos seminários, por causa de muitas atividades externas que tivemos. Novamente, retomamos o seminário de Hebreus e já já também vamos estar retomando o seminário de Daniel. O seminário de Convenção e Justiça pela Fé também vamos retomar com o nosso querido irmão Aquires, mas ele também está em atividades externas, mas podem ficar despreocupados. Fiquem tranquilos que os seminários começados serão, pela graça de Deus, concluídos. Pelo menos o de Daniel e Apocalipse e o de Conjufe vão ser concluídos ainda esse ano, se Deus quiser. E hoje eu gostaria de continuar o estudo de Hebreus com vocês, agora a partir do capítulo 9. Vocês se recordam que no nosso último estudo estudamos Hebreus 8, falando sobre a nova aliança, uma vez que foi estabelecida uma nova aliança, porque existiam melhores cláusulas e um melhor fiador, porque existia um melhor tabernáculo. Hoje nós vamos avançar com o capítulo 9 de Hebreus. Só falando um pouco de maneira superficial sobre o capítulo 9, eu poderia dizer que ele é um capítulo chave e importante, porque aqui Paulo vai fazer a transição de maneira bem nítida entre o santuário terrestre e o santuário celestial, mostrando que o santuário terrestre surgiu por causa do santuário celestial. Ou seja, o terrestre era uma sombra do celestial, era um reflexo do celestial e que o santuário terrestre em si era limitado. Era limitado. Por isso que ele serviu por um certo período e quando ele alcançou o seu objetivo, Jesus então inaugurou o santuário celestial. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a este capítulo em especial, porque nós vamos ver que existem versos contraditórios aqui. Por exemplo, Paulo no verso 4 do capítulo 9 coloca o altar de incenso no lugar errado, omite-o no santo, acrescenta-o no santíssimo. Então isso aí é um verso que foi utilizado especialmente por Desmond Ford, que faleceu, lamentavelmente faleceu agora essa segunda semana de março, com 90 anos de idade, não falando da pessoa, porque ele era um ser humano e só o senhor sabe se ele vai ser salvo ou não. O homem não compete avaliar e também isso não deve nos despertar curiosidade. Mas foi uma pessoa que contribuiu muito para o avanço da nova teologia dentro do adventismo. Então, se existe uma nova teologia ganhando força dentro do adventismo, além de questões sobre doutrinas. Em 1957, Desmond Ford também teve uma participação bem proeminente. Ele, de maneira preponderante, participou para o alastramento da nova teologia dentro do adventismo. Antes de avançarmos para o capítulo 9, permita-me fazer um breve resumo, tá? Eu não sei há quanto tempo vocês assistiram os vídeos, então eu quero fazer um breve resumo do que nós estudamos até o capítulo 9 de Hebreus. Bom, para começar, Paulo foi o autor do livro de Hebreus. Isso facilmente se verifica pelos próprios fatos internos do livro, além de Irmão White deixar isso bem claro. Então, o próprio Paulo foi autor do livro de Hebreus. Escreveu enquanto ele estava preso em Roma. O livro de Hebreus é dividido em duas partes principais, capítulo 1, 6, 7 a 13. Na primeira sessão, Paulo mostra a ineficiência dos ritos mosaicos, na verdade dos ritos levíticos. E na segunda etapa, dos 7 a 13, ele apresenta, então, a transferência do santuário terrestre para o santuário celestial. O tipo encontrando-se com o antítipo. Esse livro, como o próprio título já diz, foi direcionado aos hebreus. Foi uma última tentativa do Senhor em alcançar os hebreus. Eles estavam com dificuldade de olhar para o santuário celestial, pois continuavam ainda olhando um santuário terrestre. Então, no capítulo 1, Paulo apresenta a divindade de Jesus. Deixa claro que Jesus Nazareno, aquele que eles receberam, era o único meio possível de salvação. Eles rejeitaram e crucificaram. Se vocês quiserem ter um contexto mais abrangente, é só olharem o capítulo 1 de Hebreus. Depois, no capítulo 2, ele apresenta a natureza humana de Jesus. O link está aqui em cima também. E, na verdade, seria interessante vocês olharem toda a playlist, para que não peguem um conhecimento defasado. No capítulo 2, ele apresenta Jesus. Aquele Jesus, que no capítulo 1 foi apresentado como Deus, no capítulo 2, Paulo o apresenta como homem. Tomou uma natureza humana, como a nossa, natureza humana pecaminosa, para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. O capítulo 3 e o 4 poderiam estar juntos. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a rebeldia de Israel, a incredulidade de Israel. E, por causa disso, o capítulo 4 nos apresenta que eles não puderam entrar no proposto repouso. No capítulo 5, é apresentado, então, as qualificações de Jesus para o sumo sacerdócio. E vai falar um pouco sobre o sacerdócio levítico aqui na Terra, a fragilidade do sacerdócio levítico. No capítulo 6, depois de ter jogado por terra aquela ideia de que o templo ainda estava em vigência, Paulo apresenta esperança e fé para aqueles que querem ir ao santuário celestial. Já no capítulo 7 e 8, ele começa a apresentar o ministério de Jesus no santuário celestial. E, no 9, ele vai apresentar o serviço do santuário. Não só o serviço do santuário terrestre, mas também o serviço do santuário celestial, que é o que nós vamos estudar neste momento. Ok, vamos agora avançar para o capítulo 9, propriamente dito. Este capítulo tem 28 versículos e eu vou tentar ser objetivo para que eu consiga cobri-lo todo em uma única palestra. Só abrindo aqui um parênteses, orem para que, se pôr da vontade de Deus e consigamos montar um estúdio apropriado, com equipamento apropriado, o nosso sonho é montar uma grade teológica online, onde nós vamos gravar todos esses assuntos de maneira minuciosa, não resumida, mas de maneira minuciosa. E se a pessoa não teve a oportunidade de fazer, por exemplo, o curso do IERTE, que foi um curso muito bom, vão ter a oportunidade de fazer nessa plataforma. Então, orem por esse projeto. Capítulo 9, versículo 1, diz assim, Ora, também a primeira tinha ordenanças de um culto divino e um santuário terrestre. Ora, também a primeira. Qual a primeira? A primeira aliança, referindo-se à lei levítica e toda a economia judaica cerimonial. A primeira aliança tinha ordenança de um culto divino e um santuário, porém, agora tem uma palavra importante. Paulo define qual santuário? Um santuário terrestre. Notem que, desde o primeiro verso, ele já começa a colocar os termos de maneira completa para que o leitor tenha condições de fazer uma separação entre santuário terrestre com todo o seu cerimonial e santuário celestial com todo o seu cerimonial. Verso 2, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro santuário terrestre em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao qual se chama lugar santo ou santuário. E a palavra grega aqui seria agion. Agion é outra palavra para santuário. Mas é fácil se identificar qual compartimento Paulo está se referindo. Então, quando ele diz assim, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, ele está se referindo, na verdade, ao primeiro compartimento do santuário. Porque nós sabemos que é no primeiro compartimento que tinha a mesa de pães e o candelabro. Agora, o interessante é que ele não mencionou o terceiro mobiliário do santo. Qual é o terceiro mobiliário do santo? O altar de incenso. Não foi mencionado aqui no verso 2, ok? Versículo 3, mas depois do segundo véu. Segundo véu por quê? Porque do pátio para o santo, um véu. Do santo para o santíssimo, outro véu. Primeiro véu, segundo véu. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama santo dos santos. Ou seja, agion, agion. Ou como algumas traduções, santíssimo. Nós estamos agora falando do segundo compartimento, fechado, ou o terceiro, se eu reconhecer o pátio como o primeiro, segundo santo, terceiro santíssimo. Mas como Paulo reconheceu o santo como o primeiro, obviamente ele mencionou o santíssimo como o segundo compartimento. E agora ele vai começar, no versículo 4, a descrever os móveis pertencentes ao santíssimo. Verso 4, se referindo ao santíssimo, ele diz que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Notem que esse versículo aqui é um versículo recheado de informações relevantes. E eu queria só chamar a atenção de vocês pra um problema teológico muito, muito antigo, justamente por causa da primeira parte do verso 4, que diz, em que tinha um incensário de ouro. E aí alguns podem agora perguntar-se, especialmente aqueles que gostam do santuário, meu sobrinho Léo, tá aqui assistindo, ele gosta do santuário, né Léo? E ele falou que vai ser o primeiro tema dele pra gravar pro canal, vai ser o tema do santuário. O que é que este incensário de ouro está fazendo no santíssimo, uma vez que ele é um móvel original do santo? Muitos céticos têm utilizado esse versículo para jogar por terra a doutrina do santuário. Desmulfone usava esse versículo, muitos outros críticos da mensagem do santuário utilizam esse versículo pra dizer que é uma falácia porque dentro da colocação ou da visão judaica, mosaica, né, lá atrás, o altar de incenso sempre esteve no santo. E aqui está no santíssimo. Mas enfim, eu gostaria de colocar pra vocês duas visões principais do que eu acredito uma maneira coerente e segura de se entender esta aparente desarmonia. Eu não sei quantos se recordam, mas vale a pena rememorar o estudo do santuário, a segunda cortina que dividiu o santo do santíssimo, ela não era fechada até em cima, até o teto. Vocês se recordam por quê? Porque o altar de incenso ficava à frente da cortina e a fumaça do incenso subia sobre a cortina, descia do outro lado e inundava o santíssimo. Era desta maneira que as orações dos santos, ou nos dias de Moisés, era desta maneira que as súplicas dos sacerdotes alcançavam o chequená, alcançavam a presença de Deus no santíssimo. Então, o altar de incenso, embora fosse um móvel pertencente ao santo, a sua função exclusiva, na verdade, estava relacionada ao santíssimo e não ao santo. O incenso que era cremado sobre o altar de incenso tinha por objetivo transpassar para o santíssimo, uma vez que nem o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar todos os dias. Então, a função deste imóvel do santo era estar, de maneira ativa, atuando no santíssimo. Eu gostaria de ler com vocês um exemplo. Olhem comigo aqui, o livro de 1º Reis, capítulo 6. 1º Reis, capítulo 6. Para termos uma noção disso que estamos mencionando. 1º Reis, capítulo 6, versículo 22, diz assim, Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança fez dois querubins, de madeira, de oliveira, cada um da altura de dez côvados. Então, aqui na descrição, na verdade, é colocado o altar de incenso na frente da Arca da Aliança. Nós sabemos que existia uma cortina que dividia os dois compartimentos que impediu o acesso físico do altar de incenso ao Santíssimo. Então, a primeira explicação é que Paulo não estava preocupado em colocar os móveis, cada um no seu lugar, se não deixar claro a função de cada um. Por isso que ele coloca o altar de incenso no Santíssimo, mas subentende-se que, na verdade, ele sabia ser um móvel pertencente ao santo, mas que tinha um ministério específico para o Santíssimo. E a segunda visão é que, na verdade, o altar de incenso mencionado no Santíssimo não se trata do altar de incenso mencionado no santo. Porque olhem só o que o próprio Paulo fala, verso 5, E sobre a Arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora em particular. Então, ele mesmo está falando que não vai falar muito sobre o mobiliário do Santuário. Ele só citou como exemplo. Nós não podemos perder o foco de Paulo aqui. O foco dele aqui não é explicar para os judeus sobre os mobiliários do Santuário, porque eles já nasciam sabendo disso. Desde criança, eles eram profundos conhecedores do Santuário e a disposição dos mobiliários. Então, não era o foco de Paulo dar uma aula sobre o mobiliário do Santuário e a posição que eles ocupavam. Então, a primeira visão é essa, resumindo, que, de fato, esse altar permanecia no santo, mas Paulo colocou ele no respectivo lugar onde ele deveria ter uma atuação mais efetiva todos os dias. E a segunda visão é que Paulo omitiu o altar de incenso e quando ele comenta que o altar de incenso que tinha no Santíssimo era um pequeno incensário que estava entre os anjos. A irmã White, no primeiro, nos escritos, na página 32, ela diz, E tinham dois anjos, um fazendo face para o outro e no meio dos dois um incensário de ouro. Primeiros escritos, página 32. Então, de fato, existia no Santíssimo também um incensário de ouro, que era utilizado também no ministério do Santíssimo. Então, este incensário mencionado aqui no verso 4 não se trata do incensário pertencente ao santo, mas um outro incensário. E, na verdade, eu sou adepto da segunda posição, que este incensário de ouro na verdade não é um incensário de ouro pertencente ao santo, mas esse pequeno incensário de ouro que permanecia constantemente no próprio Santíssimo. Vamos continuar, então, aqui a nossa leitura. Verso 4. Que tinham o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Interessante que, mesmo no santuário celestial, existe um vaso de ouro no qual encontra-se maná. A irmã White também fala isso. Quando ela teve a visão do santuário celestial, em 1º de Escrito 32, ela fala que viu o vaso de ouro com o maná. Então, interessante que, quando nós chegamos no período do Santíssimo, porque este verso 4 aqui, nós estamos no Santíssimo. A arca da aliança, vara de arão, maná, as tábuas, tudo isso são elementos pertencentes ao Santíssimo. Então, nós estamos aqui no verso 4 comentando qual seria a experiência depois de 1844. Então, mesmo depois de 1844, quando Jesus inaugurou o Santíssimo, existia ali a presença do maná. E por que é relevante entendermos isso? É relevante entendermos que, depois de 1844, Deus teria uma dieta especial para o seu povo. Não do ano 31 a 1844, porque no santo não tinha maná. Tinha as duas pilhas de pães, de fato, mas não tinha o maná, que é um símbolo da dieta vegetariana. Quando nós olhamos para o deserto, Deus retirou o alimento cárneo e, em seu lugar, forneceu maná. Então, isto indica que, não do ano 31 ao ano 1844, mas do ano de 1844, 22 de outubro, em diante, Deus teria uma dieta especial para o seu povo. Da mesma maneira que o Senhor sacou Israel do Egito e os colocou em direção a Canaã terrestre, 16 dias depois, capítulo 16 de Exo, verso 1, diz que o Senhor retirou o alimento cárneo e deu uma dieta mais apropriada às circunstâncias e experiências pelas quais o povo de Israel passaria. Assim como Daniel. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, tendo 15 anos de idade, ele sabia que as circunstâncias que ele iria enfrentar eram difíceis. Então, ele escolheu uma dieta mais adaptada às situações difíceis que ele iria enfrentar. Então, a nossa dieta, como povo, deve estar relacionada às circunstâncias que nos cercam. De 22 de outubro de 1844 em diante, nós estamos a caminho de Canaã, não terrestre, porém celestial. Então, era mistério que Deus nos ministrasse uma dieta apropriada a esta experiência. E qual dieta seria esta? Uma dieta vegetariana. Na verdade, o vegetarianismo está até relacionado também à nossa experiência sabática. Quando Deus forneceu o maná para Israel, ele queria humilhá-los. Na verdade, quando Deus nos pede para controlarmos o nosso apetite e participarmos de uma alimentação mais saudável, ele quer humilhar o nosso apetite. Olhem Deuteronômio, capítulo 8, aí comigo. Verso 16, diz assim, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar para no fim te fazer bem. Então, o maná foi para humilhar, para provar, mas qual foi o resultado ou qual seria o resultado? Para te fazer bem. Às vezes, a gente acha que retirar a carne, o queijo, ovos, leite, enfim, dos nossos filhos, nós vamos estar prejudicando a saúde deles. Mas a própria Bíblia diz que para no fim te fazer bem. Então, o Senhor pede que nesses últimos dias, a semelhança dos dias de Israel, tenhamos uma alimentação mais saudável, é porque, na verdade, Ele deseja que tenhamos melhor saúde, melhor qualidade de vida, que tenhamos uma espiritualidade melhor. Por isso que Ele pede que adotemos nesses últimos dias uma dieta singular, mais conectada com a experiência que nós estamos vivendo. Olhem comigo aqui, êxodo capítulo 16, e nós vamos perceber que, na verdade, a experiência do vegetarianismo para Israel estava conectada à sua experiência sabática. Número de êxodo 16, verso 4, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andarão na minha lei ou não. Outra palavra para a lei, os mandamentos. Olhem o verso 28, Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusarei guardar os meus mandamentos? Quando o povo começou a colher no sábado. O maná começou a estragar. Então, aqui no capítulo 16, verso 4, o Senhor disse que queria provar para saber se eles andariam na lei do Senhor. O verso 28 diz que eles começaram a quebrar os mandamentos do Senhor. Então, lei relacionada a mandamentos. E o verso 26 diz, Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Então, na verdade, como Deus provaria a fidelidade do povo na alimentação? Provando-os na fidelidade ao sábado. Então, se eles não colhessem maná no sábado e de fato não cairiam maná no sábado e o que caísse na sexta-feira poderia ser uma porção dobrada e não estragaria no sábado, mas se na quinta-feira colhesse uma porção dobrada para a sexta, o que colheu na quinta estragaria. Então, deveria ser feita uma colheita diária. Na sexta-feira se faria uma colheita dupla para, sim, Deus provar a fidelidade do povo para ver se seriam fiéis à lei, para ver se seriam fiéis aos mandamentos observando devidamente o sábado. Então, a fidelidade à alimentação estava intrinsecamente ligada à fidelidade de Israel ao sábado. e esta mesma experiência repetir-se-á no povo de Deus nesses últimos dias. Então, se o maná está presente lá no Santíssimo com o nosso Senhor Jesus Cristo e de 1844 para cá Jesus está nesse compartimento, é um indicativo de que devemos adotar uma dieta semelhante à que Deus ministrou para Israel durante os 40 anos. Uma dieta estritamente vegetariana. Agora temos o outro elemento e a vara de Arão que tinha florescido, as tábuas da aliança também, a vara de Arão. Então, ainda hoje no Santíssimo existe a vara de Arão. O que poderia representar a vara de Arão? Eu poderia mencionar algumas coisas. Uma delas é com esta vara Moisés executou juízos sobre o Egito. Então, esta vara está no Santíssimo hoje para ilustrar que Jesus tem autoridade de exercer o juízo. Esta vara também que estava morta, seca, floresceu, representa também a ressurreição. Representa a ressurreição. Isso na segunda vinda de Jesus. E ainda uma terceira coisa indica a não imortalidade da alma. Como assim? Bom, a partir de 1844 é que essa doutrina novamente veio à tona, porque até então acreditava-se que uma pessoa morta ficava por aí vagueando e que tínhamos alma e etc. Isso era uma crença comum. Mas depois de 1844 essa doutrina novamente foi colocada no seu devido lugar e passou-se a crer e ensinar que na verdade o homem morre e entra num período de inconsciência permanecendo como a vara de Arão sem vida até o momento da ressurreição. Essas três coisas poderíamos dizer. E as tábuas da aliança. Interessante que hoje os evangélicos dizem que a lei de Deus foi abirrogada na cruz. Mas é interessante notar que até hoje enquanto Jesus está no Santíssimo ele está diante da Arca da Aliança na qual está depositado as duas tábuas da lei incluindo o sábado. Um dos mandamentos o quarto mandamento Apocalipse 11 19 também fala do Santuário Celestial e houve vozes trovões e uma porta aberta no céu e ouvi a Arca da Aliança João diz então a Arca da Aliança está no céu até hoje contendo as duas tábuas da lei mostrando que a lei está em vigência até o dia de hoje contrário ao que é ensinado que ela foi abirrogada na cruz. Ok vamos avançar então verso 5 e e sobre e sobre arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório das quais coisas não falaremos agora particularmente então Paulo mesmo já mencionou olha o meu objetivo não é fazer um estudo sistemático sobre o que nós abordamos aqui agora o que tem ou deixa de ter no santuário celestial o foco dele é outro o foco dele é contrastar os resultados do ministério levítico com os resultados do ministério de Cristo no céu verso 6 ora estando estas coisas assim preparadas a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços primeiro tabernáculo aqui não é o santuário terrestre somente é o santuário terrestre mais uma menção específica ao santo como que eu sei disso porque o verso 7 verso 1 já indica mas no segundo só o sumo sacerdote qual compartimento que só o sumo sacerdote entrava o segundo ou o santíssimo uma vez no ano não sem sangue para oferecer por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo então na verdade o verso 6 fala sobre o serviço diário que era a cerimônia da manhã e da tarde sacrifícios fixos que aconteciam durante o ano todo e o verso 7 fala sobre o serviço anual que acontecia no décimo dia do sétimo mês a festa do Yankpur a festa da expiação e justamente o verso 7 está falando sobre isso agora eu gostaria de salientar um ponto muito importante que eu não sei quantos aqui já perceberam então eu gostaria de muita atenção nesse momento porque este verso aqui vai falar muito forte a favor da doutrina ou da teologia da última geração o verso 7 diz assim no segundo só o sumo sacerdote uma vez por ano não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo por que que este verso é importante esse verso nos indica que depois do fechamento da porta da graça mesmo pecados por ignorância não serão cometidos ou pelo menos não deverão ser cometidos e nós sabemos que não vão ser porque os 144 mil que vão passar nesse período não estou dizendo se é literal ou simbólico número mas vão passar nesse período e não vão pecar notem que era oferecido o sacrifício também pelos pecados de ignorância então o sumo sacerdote entrava no santíssimo espiava todos os pecados inclusive os pecados por ignorância e saía do santíssimo quando ele saía o povo não teria mais oportunidade até novamente o início do serviço diário obviamente mas no nosso caso quando Jesus sai do santíssimo o povo não tem mais oportunidade de ter intercessão nem mesmo pelos seus pecados por ignorância então quando a porta da graça se fechar Jesus abandonar o santíssimo mesmo os pecados por ignorância que deveriam ser espiados não serão espiados porque não haverá um sumo sacerdote no santíssimo ok esse ponto é muito importante outro detalhe importante é que nós vemos a conexão dos três compartimentos aqui ó mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez por ano não sem sangue este sangue era derramado onde? no pátio ele passava pelo santo e chegava ao santíssimo mostrando que a expiação esteve longe de ser completa na cruz ela foi perfeita porém não foi completa aqui nós vemos que existia a necessidade de o sangue derramado no pátio alcançar o santíssimo se a expiação foi completa na cruz que necessidade haveria de ter sangue lá no santíssimo? não haveria necessidade na verdade não haveria nem necessidade do santo e do santíssimo né? mas esta ideia é perigosa então quando você ouvir a frase o sacrifício de Cristo foi completo na cruz é melhor você indagar um pouco mais e procurar saber um pouco mais se a obra de salvação foi completa na cruz para que santo e santíssimo? e se não tem santíssimo não tem 1844 se não tem 1844 não tem adventismo se não tem adventismo não tem remanescente se não tem remanescente Deus não tem representante se Deus não tem representante Satanás tomou contra do planeta e Jesus já não tem condições mais de receber o reino então esta frase esta frase é carregada de implicações ok? meditem com carinho nesse verso ele é muito importante vamos avançar agora para o versículo 8 dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto santuário celestial não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo ou seja o santuário terrestre então Paulo aqui está dizendo que embora Jesus tivesse inaugurado o santuário celestial no ano 31 quando ele foi assunto ao céu depois de sua ressurreição de maneira plena na mente dos hebreus ele ainda não havia sido descoberto o caminho ainda estava fechado por que o caminho estava fechado? por causa das tradições que estavam impedindo o povo de ir agora até o santíssimo esse verso também é muito importante quando nós nos apegamos a tradições quando nos apegamos a doxologia a forma a paredes nós obstruímos o caminho que poderia nos levar a Cristo e com tal atitude estamos tornando o meio o fim então tomem muito cuidado por causa do apego às cerimônias por parte dos hebreus eles estavam mantendo coberto o caminho que os levaria ao santuário celestial versículo 9 que é uma alegoria se referindo ao santuário terrestre que é uma alegoria para o tempo presente o tempo presente aqui seria uma referência ao santuário celestial em que se oferecem dons na alegoria que é o santuário terrestre que quanto a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço ou seja o sumo sacerdote ou mesmo os sacerdotes apresentavam os sacrifícios o sumo sacerdote uma vez por ano fazia expiação mas o próprio texto diz que quanto a sua consciência eles não eram purificados olhem o capítulo 10 verso 2 repete a mesma ideia de outra maneira teriam deixado de oferecer sacrifícios a cada ano porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado mas nós sabemos que a cada ano eles ofereciam sacrifícios mostrando que o sacrifício levítico embora alcançasse o seu objetivo não tinha o potencial de purificar a consciência do pecado por quê? porque todos os anos tinha que se fazer a mesma coisa na verdade todos os anos se fazia comemoração de pecados verso 10 consistindo somente se referindo agora ao santuário terrestre em comidas bebidas várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção qual correção seria o início do ministério de Jesus no santuário celestial mas o mas vai fazer contraste 9 e 10 falou do santuário terrestre e da sua inutilidade agora o 10 o mas vai fazer um contraste com o ministério de Cristo que diz mas vindo Cristo ou a correção o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo o celestial não feito por mãos isto é não desta criação capítulo 8 verso 2 ministro do tabernáculo e do verdadeiro ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual Deus fundou e não o homem então Jesus na verdade não ministrou numa cópia numa alegoria ele ministrou ou iria ministrar em um santuário original verso 12 nem por sangue de bodes e de bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção então o verso 9 e 10 apresenta a incapacidade do sistema levítico de purificar plenamente o verso 11 e 12 apresenta a capacidade dos ministérios de Cristo de purificar eternamente verso 13 porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha aspergidas sobre os imundos santifica quanto a purificação da carne ok aqui é um ponto interessante está entrando em contradição com o verso 9 que diz que não purifica a consciência mas aqui diz que purifica a carne obviamente que nós podemos entender essa parte por dois prismas um a carne aqui está se referindo a purificação da carne mesmo e não da consciência ou dois existia a purificação da carne pela fé no sangue de Cristo como nós vamos ver daqui a pouco Jesus morreu para que através de sua morte fosse reconhecido como com eterna redenção todos aqueles que ofereceram sacrifícios até a cruz daqui a pouco nós vamos ver essa ideia mas vamos avançando aqui verso 14 quanto mais o sangue de Cristo então na verdade agora vai fazer um contraste entre o verso 13 e 14 entre o sangue do verso 13 e o sangue do verso 14 o sangue do verso 13 o sangue de animais podia purificar a carne o homem imundo deixava de ser imundo e aí o verso 14 ele introduz se o sangue de bodes poderia fazer isso purificar a carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo então notem que o verso 9 diz que o sistema levítico não poderia purificar a consciência mas já o verso 14 diz que através do sangue de Cristo as nossas consciências podem sim ser purificadas agora por que que isso acontece porque na verdade sob a nova aliança existe uma participação mútua Jesus no santuário e nós aqui na terra Isaías 1 16 descreve essa obra diz assim lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos de diante dos meus olhos cessai em fazer o mal e aprendei a fazer o bem de que maneira nós tiramos a maldade diante dos olhos de Jesus quando nós não pecamos se uma pessoa cessa com o pecado automaticamente ela vai tirar a maldade diante dos olhos de Jesus e grande conflito página 425 diz enquanto a obra de purificação acontece no céu deve haver uma obra semelhante na terra ao nos afastarmos dos nossos pecados e dessa maneira Jesus pode purificar as nossas consciências verso 15 e por isso Jesus é mediador de um novo testamento para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna eu vou novamente ler agora o versículo com mais atenção e por isso é mediador quem é mediador? Jesus de um novo testamento ou nova aliança ou de um novo santuário santuário celestial para que? porque Jesus é mediador e ministra no santuário celestial para que? intervindo a morte a morte de quem? de Jesus para a remissão das transgressões para a remissão das transgressões de quem? de quem? que havia debaixo do primeiro testamento ou da antiga aliança ou do santuário celestial os chamados receberam a promessa da herança eterna esse verso é muito importante porque na verdade o que ele está dizendo é que Jesus precisaria morrer para validar todos os sacrifícios que foram realizados desde a saída do Éden até o seu próprio sacrifício se recordam do primeiro sacrifício que Adão fez lá a saída do Éden Gênesis 3 21 então aquele sacrifício foi validado na cruz se recordam dos sacrifícios que Enoque oferecia que Abel ofereceu que Noé ofereceu que Abraão ofereceu que Jacó ofereceu que Isaac ofereceu que Moisés ofereceu todos estes sacrifícios se Jesus não tivesse morrido na cruz não teriam valor eles tinham valor pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então segundo Paulo se Jesus não tivesse morrido eles não teriam alcançado a remissão mas uma vez que ele morreu eles alcançaram a remissão então esse verso vale a pena confiá-lo a memória Jesus morreu para validar todo o sistema sacrifical desde o Éden até a sua morte era mistério que ele morresse para que todos aqueles que foram que foram contristados pelo Espírito Santo e ofereceram sacrifícios pudessem ter os seus sacrifícios validados verso importante ok versículo 16 agora porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador então agora ele está falando novamente com a linguagem do capítulo 8 ele está em conexão com a linguagem do capítulo 8 porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador no caso de hebreus aqui o que Paulo está abordando existiam dois testamentos e dois testadores qual o primeiro testamento o antigo a velha aliança o santuário terrestre que foi ratificada com o sangue de cordeiro vocês podem ver lá em êxodo 24 qual é o segundo testamento a nova aliança o santuário celestial que foi ratificada com qual sangue Jesus mesmo disse este é o meu sangue que derramo em favor de muitos verso 12 do capítulo 9 não por sangue de bodes e bezerros mas pelo seu próprio sangue então esse testador aqui no verso 16 é Jesus e o sangue que foi derramado para atestar ou validar o testamento foi o próprio Jesus foi o sangue do próprio Jesus verso 17 porque um testamento tem força onde houve morte ou terá ele algum valor enquanto o testador vive eu não sei se todos entendem essa linguagem aqui é muito clara digamos que um homem tenha três filhos e ele tenha propriedades ele vai fazer o testamento e já vai deixar cada propriedade adereçada a cada um dos seus filhos naturalmente esse testamento só ganha vida quando o testador morre ou seja quando o pai morre se o pai morre automaticamente aquele testamento ganha vida é isso que Paulo está dizendo quando Jesus morreu ele ratificou todos ele ratificou todas as cláusulas do antigo concerto do antigo testamento a velha aliança e deu vida ao novo testamento o santuário celestial então a morte de Cristo na verdade é a inauguração do santuário celestial é quando Jesus trouxe a vida este novo testamento com a queda do antigo testamento versículo 18 por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue por isso por quê? porque se o segundo foi consagrado com sangue por isso também o primeiro deveria ter sido consagrado com sangue verso 19 porque havendo Moisés anunciado ao povo todos os todos os mandamentos segundo a lei tomou o sangue de bezerros e aqui Paulo está citando o ex do 24 verso 7 e 8 e de bodes com água lã púrpura e esopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo justamente ele está falando aqui da validação do primeiro testamento só que no primeiro testamento quem morreu não foi um homem obviamente foram animais e este primeiro testamento foi validado na morte de Jesus e na mesma morte de Jesus ele validou também o seu segundo testamento porque ele validou em que sentido primeiro porque todos os sacrifícios que foram realizados foram realizados pela fé em Jesus assim ele validou todos os sacrifícios do primeiro testamento e com sua morte também trouxe vida ao segundo testamento ou o santuário celestial verso 20 dizendo este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado se referindo ao primeiro testamento e semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério verso 22 e quase todas as coisas segundo a lei se purifica com o sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados verso 22 então fala que sem sangue não haverá remissão de pecado então da mesma maneira que para um pecador contrito no antigo Israel obter o perdão desejado teria que derramar sangue para Jesus ocupar o lugar desse cordeiro e tirar o nosso pecado e fazer-se pecado em nosso lugar era necessário que ele também derramasse sangue agora não de ovelha mas o seu próprio sangue e o texto diz que sem sangue não pode haver remissão de pecado e quase todas as coisas segundo a lei se purificavam com sangue verso 23 de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem ou seja o santuário terrestre mas as próprias coisas celestiais ou seja o santuário celestial com sacrifícios melhores do que estes ou seja aqui Paulo está falando que o santuário terrestre com seus sacrifícios ainda que fosse pela fé em Jesus alcançava o seu objetivo mas o santuário celestial com o superior sacrifício e ministério de Cristo alcançaria objetivos plenos permanentes eternos verso 24 porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus então verso 24 vai falar que Jesus está nos céus não em um santuário que é uma figura uma réplica mas o original está diante de Deus intercedendo por nós como diz Romanos 8 34 verso 25 nem também para si mesmo para se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário ou no santíssimo com sangue alheio sangue alheio sangue não próprio diferentemente de Jesus que segundo o capítulo 9 verso 12 diz que ele entrou com o seu próprio sangue então não precisaria morrer muitas vezes pois uma vez só seria suficiente verso 26 de outra maneira ou seja se Cristo não trouxesse a eterna redenção morrendo uma só vez de outra maneira seria necessário morrer muitas vezes desde a fundação do mundo mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo então Jesus manifestou-se uma vez só e nesta única vez em que ele depois da sua vida ele pôde aniquilar o pecado verso 27 e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação o verso 27 é muito bom para falar sobre a imortalidade da alma ou a não imortalidade da alma que diz que os homens devem morrer uma vez só e vindo depois disso já ao juízo então não existe isso de alguém morrer e ficar vagueando por aí e depois ser sentenciado morre uma vez e já vem o juízo e aí o verso 28 diz que Cristo ofereceu-se uma vez também para levar o pecado de muitos notem que Jesus morreu por todos João 12 diz e quando eu morrer Jesus estava dizendo predizendo a sua crucifixão todos atrairei a mim mas mesmo no livro de Isaías capítulo 53 todos conhecem essa profecia messiânica os versos finais Jesus disse que ele levaria o pecado de muitos e muitos na verdade ele viria os resultados do seu trabalho e muitos seriam justificados então Jesus sim morreu por uma raça pecadora mas o fato é que nem todos nós estamos dispostos a torná-lo o nosso salvador nem todos nós estamos dispostos a colocar sobre ele os nossos pecados para termos uma vida isenta de pecados o desejo de Cristo de fato é levar os pecados todos os pecados nossos né mas ele só vai levar pecados confessados então as pessoas que vivem de maneira cega não conseguem enxergar nem os seus próprios erros ou o mundo que jaz nas trevas que não reconhece os seus erros e consequentemente não os confessa Jesus não leva o pecado não leva os pecados destes mas sim dos muitos que confessam assim nós concluímos o capítulo 9 de Hebreus naturalmente eu posso dizer que foi um resumo do capítulo se possamos aprofundar mais muita coisa iria ser mencionada mas o objetivo é que vocês possam ter somente uma orientação ou um norte e agora com as informações transmitidas possam conseguir aprofundar um pouco mais no livro tá esse capítulo 9 ele é chave ele é importante ele tem muitas implicações teológicas importantes como a que foi mencionada que no início o incensário estando ou não no lugar correto ou no verso 7 que fala sobre os pecados por ignorância que não devem existir depois que o sumo sacerdote abandona o santíssimo porque não haverá mais intercessão por eles ou verso 8 que as tradições encobrem o caminho da salvação enfim o verso 15 que fala sobre a cruz sendo o momento áureo em que foi validado todos os sacrifícios desde o Éden até a cruz enfim é um capítulo recheado de importantes e relevantes informações eu não sei quantos vão ter dúvidas quanto ao assunto mas se vocês tiverem dúvidas vocês podem entrar em contato conosco vou até colocar o nosso telefone aqui através desse telefone se você não quiser colocar nenhum recado na descrição do vídeo pode entrar em contato conosco e nós vamos estar auxiliando vocês para vocês aprofundarem-se um pouco mais nesse livro eu peço que vocês possam estar compartilhando esse vídeo orem para a gente conseguir concluir a série também vai ser de grande auxílio vão ser 13 capítulos estudados então se você quer fazer um estudo mais aprofundado do livro de Hebreus você pode adquirir alguns materiais eu posso até indicar depois de maneira pessoal quem quiser e aprofundar com seus amigos pequeno grupo ou até mesmo com seu estudo bíblico você pode introduzir o assunto do livro de Hebreus conectado ao assunto do santuário agradecemos pelo carinho e não deixem de se inscrever no nosso canal não deixem de dar o like se quiserem ativar o sininho aí também nós agradecemos muito pela parceria tem sido muito bom trabalhar com vocês e aí a a a a a a Amém.